Seria um momento menos adequado para se tratar de política, mas o Brasil é um país realmente sui generis. Muitos dizem que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Eu acho que os políticos brasileiros, principalmente, precisam ser estudados por qualquer agência científica que se proponha a descobrir os recantos mais recônditos da mente humana. Mas vamos ao que realmente é o tema do nosso vídeo de hoje, porque eu queria trazer um desdobramento para esse vídeo e para essa discussão sobre a operação ou as operações que são realizadas pela Polícia Federal em vários estados brasileiros, que chama-se Operação Covidão, e que trata sobre supostos desvios de recursos. Alguns secretários já foram presos, outros governadores afastados, o caso do governador do Rio de Janeiro, o governador de Santa Catarina. Tivemos implicações envolvendo prefeitos municipais. Houve recentemente o caso do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e assim por diante. A Operação Covidão, ela envolve mais ou menos, né? Mais ou menos. Não vamos dizer que seja exatamente isso, porque os valores só serão apurados de maneira efetiva ao final de toda a investigação. Mas cerca de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é muito dinheiro. 2 bilhões de reais significa muito leito de UTI, muito respirador, muito oxigênio, muitas EPIs, máscaras, luvas, roupas, de trabalho médico para quem lida diretamente na área de saúde com as pessoas acometidas pelo problema. Mas olha, eu queria também pedir que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no Tony Rodrigues Além da Notícia. Então, o que é que eu vejo nessa questão? Eu vejo nessa questão, essa discussão hoje em torno da vacina, essa questão que envolve o presidente da República, os governadores de estados, alguns prefeitos municipais decidem entrar na polêmica, mesmo que alguns não tenham nada a ver com isso, mas eles decidem que é para poder pegar um pouco da notoriedade. Então, isso aí, essa questão, essa guerra, essa verdadeira guerra que se trava em torno da vacina brasileira, não apenas da patente da primeira vacina, mas também da vacinação em si. Você observa que existe uma verdadeira disputa, os estados a todo instante fazendo acusações contra o presidente e acusando-o de não fazer uma gestão correta da vacinação. E o presidente acusando os governadores de estabelecer medidas severas demais, juntamente com os prefeitos, e com isso prejudicar a própria economia do país. O que é que está por trás de tudo isso, no meu entender? Tudo isso esconde uma necessidade daqueles que estão sendo investigados, principalmente, que são os senhores governadores municipais, aliás, governadores estaduais e prefeitos municipais, de passar o Brasil a limpo. Existe uma necessidade de passar o Brasil a limpo. E essa polêmica gerada, principalmente pelo Consórcio Nordeste, pelo Fórum Nacional de Governadores, em algumas falas do presidente da República, porque ele sempre responde, ele sempre faz a polêmica, ele sempre alimenta, coloca um pouco mais de lenha na fogueira. Então, isso tudo esconde o desejo de evitar com que o Brasil seja, nesse momento, passado a limpo. Nós já vimos aí o sepultamento público da Operação Lava Jato, já vimos elementos como o hacker, por exemplo, eu vi um vídeo do hacker Walter Delgatti Neto. Se eu baixar esse vídeo, para fazer qualquer tipo de trabalho com ele, e postar nas minhas redes sociais, imediatamente eu serei acionado pelo YouTube por ter violado práticas de direitos autorais, praticado ilícito perante a lei. Mas o Walter Delgatti invadiu os celulares de centenas de autoridades brasileiras. Eu vi, na época, cerca de 984 autoridades brasileiras que foram hackeadas por esse elemento. Inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão das investigações em torno dos hackers, para que eles não se dessem continuidade a essa investigação, poderia trazer a público gravações que comprometiam exatamente o caso de ministros das Cortes Superiores. Mas aí eles centraram esforços em prejudicar procuradores e o ex-ministro Sérgio Moro, por uma questão política. Então, veja bem, se eu fizer isso, eu recebo uma requisição de direitos autorais. Mas o cara faz o hackeamento e hoje é tratado como herói. Então, o Brasil é um país que realmente precisa ser passado a limpo. Porque, se você tem uma campanha de vacinação, se você tem uma população que hoje está sujeita a uma situação de vulnerabilidade extrema, de fragilidade extrema por conta dessa pandemia, evidentemente que não se pode admitir que é um crime de lesa pátria o desvio desses recursos. Então, a pandemia requer muita atenção. Ela requer que as pessoas trabalhem. Ela não requer disputas políticas. E a disputa só acontece com esse objetivo. Isso faz também com que a gestão dos recursos seja cada vez mais prejudicada, abrindo espaço para novos desvios e novas ocultações de crimes como essa que nós acabamos de relatar da Operação Spoofing. Que eu estou dizendo assim, tem a ver por quê? Tem a ver por quê? Se oculta o verdadeiro crime para se tentar acusar o que estava lutando pela justiça. E agora o que nós estamos vendo no Brasil é a tentativa de ocultar os crimes praticados no Covidão. A Polícia Federal, ela realiza investigações em pelo menos 11 estados brasileiros. Esses recursos, cerca de 2 bilhões de reais, teriam sido apurados, já pela Polícia Federal, em face dos desvios praticados desde 2020 até agora, a presente data. No estado do Piauí, de onde nós estamos falando, a Secretaria de Saúde do Estado é investigada pelos supostos desvios em duas operações da Polícia Federal, aliás, em três operações da Polícia Federal, 55 milhões de reais. E agora, mais recentemente, o escândalo das mais de 50 mil doses de vacina que simplesmente sumiram. Já houve explicações, técnicos que foram colocados para falar com aquele objetivo de dar uma aparência de legalidade e de tecnicismo à ação da Secretaria de Saúde. Mas tem que investigar, sim, porque o governo do Piauí e muitos governadores estaduais estão hoje se projetando ou tentando se projetar como salvadores da pátria no tocante a essa questão da pandemia, quando, na verdade, são eles os grandes responsáveis ou corresponsáveis pelo caos. Se houver responsabilidade no presidente, não por corrupção, porque eu não vi acusação ainda nesse caso em relação à presidência da República, mas, segundo eles, por má gestão ou má condução da crise, dos governadores existe muito mais por ter usado indevidamente o dinheiro do povo, o dinheiro de combater a pandemia em desvios para finalidades pessoais ou político-eleitorais. Os estados investigados até agora, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, o estado do Piauí, também investigado, e nós tivemos informações de que o Maranhão entrará na lista de investigações de maneira muito mais firme, porque várias prefeituras já foram apanhadas, inclusive houve a prisão de secretários municipais de saúde em várias cidades maranhenses. Então, não se pode dar crédito a um governador que, investigado por desvios supostos de recursos para se combater essa pandemia, querer projetar-se como liderança nacional, não tem autoridade moral para falar em gestão de recursos da pandemia, em gestão de recursos da vacinação, porque é tratado pelas autoridades do Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como não mais que um corrupto, que um larápio do dinheiro público. Cerca de 5 mil denúncias contra gestões estaduais e municipais são apuradas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. É claro que eu vou pedir que você faça a sua reflexão e deixe aqui o seu comentário nesse vídeo, não é? É justo fazer uma guerra de vacinação, uma guerra de acusações de parte a parte entre presidente e governadores, governadores e presidentes, porque ora o governador, um governador, ataca o presidente, ora o presidente ataca os governadores e deputados atacam ministros, senadores atacam ministros, a gente está vendo agora no caso ministro das Relações Exteriores. Quer dizer, toda essa guerra, toda essa balbúrdia, a gente não pode parar as investigações, mas a gente observa também que são factoides, que são fatos criados de ocasião para desviar a atenção de um problema maior, que é exatamente essa investigação e principalmente o desvio das verbas públicas. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.